Cabeça pra cima É isso aí, tudo de bom, né? Início de semana, encontrando com você, podendo entrar aí na sua casa e começarmos a conversar sobre aqueles temas bacanas que informam, que orientam e que edificam as nossas vidas aqui no Cabeça pra Cima. Um programa que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet, em qualquer lugar que você esteja, utilizando o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone, a Boas Novas, é assim. Ela está sempre aí, pertinho de você. Ah, eu quero lembrar também que você também pode assistir a Boas Novas diretamente pelo satélite. Se você pegar um receptor e sintonizar no nosso satélite, você pode ter a Boas Novas também por satélite. Onde você estiver no nosso site, você encontra todas as informações necessárias pra fazer esse tipo de sintonia. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham a cada dia, a vocês que nos incentivam, mandam suas mensagens aqui, escolhendo temas pra que sejam debatidos aqui em nosso programa. Nós gostamos muito de poder atender você no tema que você quiser debater conosco. É só mandar a sua solicitação e a nossa produção vai buscar especialistas pra atender o seu pedido. Obrigada também a todos vocês que já entenderam o tamanho do desafio da Rede Boas Novas de estar com programação diferenciada 24 horas por dia no ar. E aí, você que já entendeu esse desafio, você ora pela Rede Boas Novas e você contribui conosco. Quero dizer pra você que nossa gratidão, ela é imensa. Nós também oramos por você, rogando ao Senhor que Ele possa cobrir a tua vida de bênção, que Ele possa atender os desejos do teu coração e manter acesa a chama de ser um semeador de boas novas, das boas novas de Cristo. Você que, quando semeia aqui, decide ser um missionário juntamente com a Rede Boas Novas. E pra você, que ainda não é um semeador, o nosso desafio diário. Lembra aí, se você é abençoado, não fica com a bênção só pra você. Venha abençoar outras vidas também, se torne um semeador. E pra se alistar o exército de semeadores é muito fácil. Basta você pegar o seu telefone, ligar o 2126300 ou entrar no nosso site, o www.boasnovas.tv e rapidinho você vai poder se tornar um semeador. Nós precisamos de você. Sem você, vai ficar muito mais difícil poder garantir as 24 horas de boa programação no ar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Todos vocês que têm estado conosco a cada dia. É muito bom contar com a companhia de vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre temas que a gente precisa estar sempre preparado pra eles. As doenças infectocontagiosas, como por exemplo, febre amarela, dengue e outras doenças, elas são recorrentes em nosso país. Todos os anos a gente volta a falar sobre as mesmas questões. E elas trazem com elas o risco de uma epidemia podendo ser muito prejudiciais individualmente e pra cidades inteiras, pra populações inteiras. A grande questão é que na grande maioria das vezes também, nós não estamos preparados pra poder enfrentar essas doenças. Pra saber quais os cuidados devemos tomar. Pra que elas não cheguem e se elas chegam, como enfrentá-las. É por isso que o Cabeça pra Cima de hoje quer conversar com você sobre a dengue, sobre a febre amarela e sobre doenças infectocontagiosas. Tirando dúvidas e ajudando você a enfrentá-las a cada dia. Começamos com o nosso informativo e temos gente muito especial pra conversar com você. A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos. No Brasil, ela é registrada principalmente na região amazônica. Há por volta de 500 mil casos por ano. mas a letalidade da moléstia é baixa e não chega a 0,1% do número total de enfermos. No mundo, ela afeta 300 milhões de pessoas e mata 1 milhão a cada ano. 90% das mortes causadas pela malária ocorrem na África Subsaariana, onde a doença é a principal causa da morte de crianças menores de 5 anos de idade. Outra doença infecciosa transmitida pelo mosquito é a febre amarela. A transmissão ocorre principalmente em regiões de floresta e cerrado. Os sintomas incluem febre alta, calafrios, dor de cabeça, vômitos, além de hemorragias, que deixam a pele amarelada. O período de intensificação da vigilância e monitoramento iniciou-se no dia 28 de setembro de 2008 até 29 de setembro de 2009. Neste período, foram notificados 274 casos suspeitos, com 51 casos confirmados no Brasil. Dos confirmados, 21 evoluíram para o óbito. A recomendação do Ministério da Saúde é que habitantes dessas regiões sejam vacinados. O mesmo vale para visitantes de áreas de risco. Eles devem tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem. O imunizante tem validade de 10 anos. Pois é, né? A gente vai hoje falar, talvez, especialmente da malária e da febre amarela. Queremos conversar também com você sobre a dengue que vem preocupando aí o nosso país. E para falar sobre essas doenças, entender melhor como é que elas acontecem, os cuidados, a importância de cada uma delas, eu recebo aqui no estúdio Cláudio Ribeiro, ele que é médico imunologista, é pesquisador titular do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, e é também chefe do Laboratório de Pesquisa sobre a Malária. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, dedicar tempo para os nossos telespectadores. Olá, Celeste. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar desse processo de informação da população. Perfeito. É importante a gente falar sobre esses temas, doutor? Eu acho que é, sim, por diferentes razões, não é? É porque, frequentemente, o indivíduo contaminado com uma dessas doenças, ele não é um indivíduo que tem, sob o ponto de vista cultural, ou mesmo imunológico, informações e mecanismos de defesa. Então, ele fica sem saber como se prevenir e o organismo dele também fica sem saber como responder de forma adequada para se livrar daquela doença. Então, eu acho que informar a população das formas de transmissão e, sobretudo, as formas de prevenção possíveis é um dever nosso e eu acho que são medidas que a gente pode usar para modificar a realidade. Bacana. Então, vamos lá falar sobre essas doenças. E olha, completa o nosso time aqui no estúdio. Também, o André Siqueira. Ele que é pesquisador, médico infectologista do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, que é também da Fiocruz. Ele também é membro do subcomitê de terapêutica em malária do Ministério da Saúde do Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também, dedicando tempo para a gente. É um prazer estar aqui também participando dessa conversa, desse bate-papo de informação nossa. Você, então, é um especialista em malária? Bom, a gente estuda bastante e tenta atuar de forma a tanto minimizar os problemas de quem adoece e tentar prevenir, né? É engraçado porque, por exemplo, começando a falar sobre malária, malária é uma doença que a gente até já tinha esquecido, né? Já nem falava a manela, parece que já tinha sido erradicada. Só se falava em malária para viagens internacionais, onde tem uma obrigatoriedade aí da vacina, aí tá lá, tem que tomar, né, aquele período todo, mas de repente a gente volta a ouvir falar em malária outra vez, de uma forma bastante frequente e até preocupante. Por quê? O que é que está acontecendo que a gente tem essa doença assim, voltando de uma maneira mais forte? Deixa eu dizer, eu acho que talvez a gente pudesse contextualizar de forma mais geral para a audiência, né? Bom, a malária é uma doença como as outras três que a gente mencionou aqui, febre amarela e dengue, transmitida pela picada de um inseto, quer dizer, existe um hospedeiro invertebrado que é o que transmite a doença, então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que evitar o contato com esse mosquito é a principal forma de prevenção da doença. Segunda, que a malária, ao contrário das outras duas, é uma doença parasitária, ela é causada por um parasito e não por um vírus, como é o caso da febre amarela e da dengue, e é um parasito muito pequenininho, e esse parasito infecta e destrói glóbulos vermelhos, e então é justamente os ciclos de parasitismo, de desenvolvimento do sangue e de ruptura desses glóbulos vermelhos parasitados que geram os sintomas, que são sintomas mais ou menos comuns, muitos dos sintomas são comuns a eles, as outras duas doenças que foram citadas, febre amarela quanto dengue, mas o mais importante é que são crises de febre, acompanhadas muitas vezes de calafrio, de tremores, de suores muito intensos, de prostração forte, e sobretudo num indivíduo que teve dor de cabeça muito forte, e num indivíduo que teve na área endêmica onde a malária é transmitida. Você falou que é uma doença sobre a cor e a gente não tem ouvido falar, e isso evoca um conceito que é bastante importante, a gente ouve falar daquilo que é frequente, e o que é frequente pode ser frequente num meio e não ser frequente no outro. Para você ter uma ideia, 99,5% da malária brasileira, que não é nada menos que 142 mil casos, é o número registrado no ano passado, anualmente, ocorrem na Amazônia. 0,5% ocorre fora da Amazônia. Então, o primeiro resultado disso, Celeste, é que, embora uma parcela bastante reduzida, 15% só, dos casos de malária que ocorrem no Brasil seja devido, sejam devidos a um parasito que pode matar, você imagina que justamente a malária surgir numa região onde mesmo os profissionais de saúde não estão tão habituados a pensar nela como possibilidade diagnóstica, gera o risco de que o diagnóstico não seja feito ou seja feito tardiamente, e no caso de um parasito que pode levar à morte, a gente chega à morte. Então, os números, os números não é uma estimativa nem um chute, os números do Ministério da Saúde para o ano passado mostram que se você for diagnosticado, a sua malária for diagnosticada fora da Amazônia, ou seja, em 17 estados que ocupam 40% do território. Comparado com a Amazônia que é 60% do território brasileiro e 9 estados, se você for diagnosticado fora da Amazônia, excluir o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, a sua chance e a morte é 200 vezes maior porque a gente pode demorar a fazer o diagnóstico. Então, esse é o primeiro aspecto, é da malária que pode ter sido contraída em locais onde circula o parasito que mata. Essa informação que o senhor está dando é extremamente importante e nos leva a uma necessidade de atenção muito mais forte para essa doença porque é isso aí, acontece em poucos casos, às vezes os profissionais nem estão envolvidos para diagnosticar e aí, caramba, aumentar o risco de morte em 200% requer que a gente possa de fato poder identificar e poder cuidar dela de uma forma bastante rápida. Bastante rápida. Então, deixa eu te dar outra informação importante também, é que desse conjunto de malária que eu já situei que está concentrado sobretudo na Amazônia, 0,5% está fora da Amazônia, está em 40% do território nacional que tem 90% do PIB e mais de 80% da população, 87%, 86%, 88% da população. Mas, esse 0,5% tem 10%, ou seja, 0,05% de casos que são autóctones, quer dizer, que não foram contraídos nem na Amazônia, nem em outros países onde há transmissão, foram adquiridos aqui mesmo. Desses casos, celestes, 80% são adquiridos num local que a gente chama, num bioma que a gente chama Mata Atlântica, que é uma mata importante, que era 15% do nosso território em 1900, hoje tem mais ou menos 8 a 10% disso, e essa região tem um tipo de malária que é diferente, que é uma malária bastante mais benigna, mas que pode incomodar e que, na verdade, se transmite de forma independente da chegada de um paciente da África ou da Amazônia. Então, o André pode, por exemplo, contar por que que aconteceu isso, nós ouvimos falar na região serrana da Mata Atlântica, não é? De casos, foram 24 a todos, e que, representaram ou corresponderam um surto de malária no Rio de Janeiro. Caramba, isso aí. Por que que a gente vai, qual é a chamada de atenção para isso, quer dizer, um surto, a gente chamar de surto com 24 pessoas, mas isso é um caso para a gente ter que prestar atenção. justamente, não é um número tão expressivo, tão grande, mas para uma área onde a gente não espera essa quantidade de casos, passa a ser um surto porque é uma quantidade atípica de casos. E aí, é importante a gente contextualizar também como que acontece essa transmissão. Não é qualquer mosquito que transmite a malária, são algumas espécies de mosquito, então, assim, na cidade a gente não encontra esse mosquito, que são, a gente fala, os anofelinos, que são um grupo de mosquitos específicos que tem a capacidade de transmitir a malária. E eles vão, a gente vai encontrar eles em alguma região fora da Amazônia, região de mata mais fechada mesmo. Então, as características que a gente tem acompanhado e tem uma equipe grande da Fiocruz junto com o Ministério da Saúde investigando esses casos, são pessoas que permaneceram por um período considerável dentro dessas áreas de mata bem fechada que estrada de terra, um acesso difícil que acabaram adoecendo. E o que é importante, na verdade, o que alerta e que a população tem que ficar atenta para a possibilidade de uma febre, geralmente uma febre mais prolongada ser malária. Hoje em dia, a gente tem maior facilidade de locomoção, então, tanto pelo Brasil como um todo, para outros países, então, a gente acaba conhecendo muitos lugares bonitos, mas ao mesmo tempo se expondo a alguns riscos que muitas vezes a gente não conhece que existem. Então, é importante tanto os profissionais de saúde quanto as pessoas estarem alertas. Perfeito. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e vamos falar no retorno, vamos falar um pouquinho, talvez aí para a gente fechar um círculo da malária, o que são essas coisas das características, como é que a gente pode identificar que aquela febre é uma febre de malária, por exemplo, se tem característica diferente de uma febre de dengue, de uma febre da febre amarela mesmo, que ajudem as pessoas a ligar esse sinal de alerta e saber que olha, porque muitas vezes a gente começa com essa coisa de febre, mal-estar e a resposta que a gente tem sempre da equipe médica, talvez até pelas circunstâncias que vocês já falaram aqui, é que é virose, e a virose entra num saco de gatos ali que a gente não sabe onde vai parar e até descobrir ou fazer passar essa virose, talvez já seja alguma coisa tarde demais, qual a gravidade da malária, a malária pode mesmo matar, o que a gente tem que fazer nos primeiros momentos que a gente identifica esse tipo de doença, tá? Logo depois do intervalo, vamos lá. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.